Hoje a gente vai aprender a fazer essa gostosura fit, uma quequinha de banana com aveia. Ideal para ser consumida no café da manhã, no café da tarde, como pré-treino. Olha só que delícia, gente! Maravilhosa! Nós vamos acrescentar uma banana bem madurinha. Eu coloquei a prata, mas pode ser a nanica, que ela é mais docinha, né? A gente vai estar amassando. E misturando com um ovo. Gente, uma observação, eu gosto de estar tirando essa pelinha do ovo, porque ele deixa um gostinho de ovo forte no fundo, né? Então, toda receita que eu faço, eu gosto de estar tirando essa pelinha. Junto com essa mistura, vai uma colher de aveia. Pode estar colocando a farinha de aveia, aveia em flocos ou farelo de aveia. Eu já fiz essa receita com todos e deu certo. E canela a gosto. Geralmente, uma colherzinha de chá, mas pode ser a seu gosto. Agora a gente vai pincelar uma panela antiaderente, de preferência, uma frigideira antiaderente, com óleo de coco, mas pode ser azeite também, tá? E vamos despejar o nosso quarteto fantástico, como eu gosto de chamar essa misturinha. Aí eu vou tampar. E vou deixar por uns 30 segundinhos, até ela dourar mais embaixo. E agora essa delícia ficou pronta, gente. Eu consumo ela quase todos os dias no meu café da manhã, antes do meu treino. E fica muito, muito bom. Você pode estar acrescentando uma colherzinha de pasta de amendoim também, pra te dar mais energia. E olha só que delícia.